Música Oi gente aqui estamos para mais um vídeo Hoje aqui trazendo um vídeo pra vocês De Bad Wars Esse vídeo vai ser Um pouco Intensante para muita gente Mas como eu sou consultor não vai ser muito pra mim Então bora lá né Esse vídeo vai ser muito legal Vai ser bairro dobrado Igual aquele vídeo lá de De Dragon Soul Aquele vídeo foi bairro dobrado ao dobro Esse aqui vai ser o triplo Daquele vídeo vocês vão ver Esse vídeo aqui vai ser uma beleza Vai ser o dobro Vai ser o triplo Vai ser o melhor vídeo que você vai ver na tua semana Então se prepare Que esse vídeo vai ser bairro dobrado Não bairro triplado Pronto bairro triplado É triplicado Boa Eu vou falar uma coisa Esquad Pronto gente A gente está Cano teleportar Eu vou falar uma coisa Vini Foca em diamante Foca em diamante Eu sou a família de diamante do time Eu sou a família de diamante do time É Miguel foca em cama E eu foco em Eu vou focar Gente olha Eu vou focar em Em construir as coisas Tipo A base de arco e flecha E proteger a cama Tá bom? Já começar pegando Eu vou juntar 150 ferros aqui Pra eu proteger a cama A menina já vai proteger Ah não Ah a gente caiu com aquela menina Que queria ficar no vídeo Véi mas essa Essa menina é boa Viu véi Ela é muito boa Deixa eu ouvir ali Eita Já estão se matando Véi Mal começou a partida Deixa eu comprar Deixa eu comprar uma espada de melhor Ah não Não é com esse cara não É com o outro Vem Eu quero Vou usar a conta Vou comprar uma espada de pedra Por enquanto Ô Vini Olha Quando você conseguir Algo de diamante Você compra No dropper Pra cair Ferro mais rápido Viu 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 Eu já estou indo lá Tchau Porra Ela não comprou Nossa Aqui não tem Fábio de diamante Aqui perto Ô gente Sabe esse drone aí Boa 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 Ô gente A menina já comprou O generator aqui De ferro Isso é muito bom Muito bom mesmo Ela tem esse drone Ela vai fazer nós ganhar Eu estou achando Que ela vai fazer nós ganhar Também Ela é muito boa Vez Ô gente Sabe esse drone Que está voando aí Que está vendo vocês Hum Sou eu Como é que você fez isso Vem Como é que você fez isso É Não sei Eu sei que está aparecendo Uma opção Para pegar Aqui ó Vou pegar uma esmeralda Pegue uma esmeralda Boa Eu vou juntar Do jeito Gente Chegou gente Chegou gente Deixa eu matar Quebraram não Quebraram não Boa Gente Sério Eu já ia comprar Mas o cara chegou aqui E eu tinha que defender a base Viu Tô indo Cadê Vou vir aqui nos blocos Gente Eu vou A primeira A primeira proteção Que a gente vai ter Aqui na nossa cama Vai ser Desse bloco Daqui ó Vou deixar pegando o ferro Por isso Acho que eu vou Fazer outra coisa Gente Olha como que eu já estou Quando a gente matou o Kai Olha como que eu já estou Porque eu já estou Olha como que eu já estou Já estou Agora Só tenho que pegar Esmeralda Peguei a esmeralda Se pegou a esmeralda Logo aqui Deixa eu comprar os blocos Ô gente Olha Agora eu vou juntar Para bastante pedra Para conseguir cobrir A nossa Nossa cama Faça uma barreira Faça uma barreira aí Gente Boa A gente me regereita Cuidado Cuidado Tem hacker Ele abriu Um buraco Na nossa cama Gente Eu não tenho Que merda Subam lá Gente Eu estou sem armadura Então eu não posso fazer nada Infelizmente O Kai Ele está respondendo aqui O Kai Está usando um hack Pior que é Ele acabou Destruir outra parte Aqui Da nossa Na Um bloquinho A cama Dele É ali É atrás Da nossa Eu acho Ô meu Deus Ele destruiu Denuncia A gente Denuncia Ele destruiu Nossa cama Esse cara É hacker Galera Olha Printem aí O nome Desse Cara Printem O nome Desse Cara Para vocês Denunciarem Bora lá Bora banir ele A gente está em vídeo Bora lá Bora denunciar Todo mundo denuncia Gente Vamos fazer uma estratégia Enquanto nós denuncia A gente vai nos protegendo Galera Já denunciei Já denunciei Gente Já denunciei Esse cara é hacker Hacker Vai não O cara ainda está rindo Da gente O cara é chato Eu saí do jogo Gente Eu vou entrar em outro server Gente Olha Galera Desculpa aí Pela coisa Que acabou de acontecer A hacker Por favor Denunciei Quem tirou Print Quem não tirou Volta Para denunciar Esse cara Bora denunciar Esse cara Bora Bora lá Gente Veja esse vídeo Denunciei Hã? Ou vocês podem fazer mais vídeos Ou vocês podem fazer mais vídeos Vou ler o vídeo E pausem o vídeo Isso Isso Façam isso Façam isso Galera Entra aqui no meu server Para a gente fazer O partido Entra aqui no meu É Entra aqui no meu Miguel Miguel Não está jogando Miguel Não entrou Eu estou jogando sim Vem aqui Vem ver Entra aqui no meu Código 2 Por que? Oi Vou entrar Ó Vou mandar aqui Para Clara E pra vim Aqui o pedido Pera Galera Rapidinho Pronto gente Voltei Bora lá A gente resolveu aqui o problema Agora eu estou Vou ir aqui Vou começar aqui a partir Bora Ah Gente O drone Deixa eu falar O drone Ele é aleatório Para cada pessoa Ah tá Pode aparecer Para Para Que fica a partida inteira Ou pode aparecer Qualquer outra coisa No lugar do drone Tá Bora lá Na parte da Se eu não me engano Se eu não me engano O drone é do lado Da armadura Vem Vamos lá A terra não tem Hacker Ô Vini Vini Volta lá em cima Que é Mais 20% De velocidade No gerador Eu votei Eu votei na cima Eu votei na cima Eu votei na cima Eu não sou nem doido Eu também votei Também votei Que perfeito Meu Deus Tá muito bom Mesmo o mapa aqui Não não Esse aqui é diferente Não Esse mapa aqui é diferente Não Eu digo Antes Na nossa primeira partida Eu vim Ah tá É verdade Verdade Gente Olha Eu vou fazer a torre de Arco e flecha Quem vê esse arco e flecha Aí Eu não Mas eu já vou Dar uma olhada Aqui na cama Onde que destruou Gente Já tem gente caminhando pelo lado O mapa é a gente Viu? Viu? Ó Vini Vai lá Vini Vai lá Eu vou proteger a cama Eu vou botar alguns blocos Eu vou botar alguns blocos Pronto Eu vou trocar alguns blocos Eu vou trocar alguns blocos Eu vou trocar alguns blocos Mostra o seu ovário Agora eu vou ver aqui No segundo meu pé Gente Eu já Gente Eu já Eu já tô Eu já tô aqui pegando diamante Eu mal peguei Eu já tô pegando diamante Tá Pera aí que eu vou comprar o drone Oh meu Deus Eu vou juntar alguns diamantes aqui Eu vou juntar alguns diamantes Eu não sei de drone você Aham É Ajuda Gente Quatro de minério Que é o boost São quatro diamantes Que é o primeiro boost Não é? É O time Zé já fez um espaço aqui Para o nosso lugar de diamante Gente Nossa guerra vai ter que ser Vai ser com o time Zé Que eu já tô até vendo Viu? Viu? Pera aí que eu dropei dois diamantes Aqui não pega Foi o meu drone Deixa eu pegar Esse outro diamante Peguei Vamo lá Ok Construindo aqui a barreira Pra nossa casa Vamo lá Peguei uns diamantes Agora vamos fazer a primeira melhoria Aqui ó Melhoria em gerador do time Comprei Galera Olha Eu vou Eu vou montar aqui A parte de trás Pra arco e flecha Viu? Galera De arco e flecha Que eu fiz Então Não Compre arco e flecha Compre arco e Compre várias flechas Não 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 Eu tô pensando Não Então Eu só vou A armadura Pra me defender É Não faz isso Não é que eu drome Sem vida Galera Vai Então Ó Vini Pera Vou drope Pera Vini É Para É Para Desculpa Tô com as prontas, armadilha de ferro. Pronto. Deu uma esmeralda pra mim. Tá, agora tô com as prontas, armadilha de ferro. Agora eu vou decartar a esmeralda, gente. Deixa eu fazer aqui um caminho até lá. Eu tô passando diamante. É um Vini, eu tô te acompanhando. Esse aqui é meu drone. Tô acompanhando. Vou pegar alguma coisa aqui pra vocês. Nem precisa ser aventura da vida. Não, tá com as brotas, tá com as brotas. É claro que o próprio flecha, gente. É claro que o próprio flecha. Que bom. Mas eu vou continuar a fecha. Oh, quebraram meu drone. Não, tá com as brotas.